Quem vê Luana assim, não imagina como ela foi um dia. A jornalista que hoje corre quase todos os dias, viu a vida dela mudar de um ano e meio pra cá. Tudo, segundo ela, graças à corrida. A jornalista de 29 anos de idade decidiu começar a correr em janeiro de 2016, depois de ver a balança subir. Ela tinha parado de fumar e estava engordando demais. Preocupada com a saúde, Luana começou a dar os primeiros passos ao que hoje é a paixão da vida dela. A corrida, na verdade, foi para emagrecer. Eu não sabia dos benefícios, eu nunca havia praticado nenhuma atividade física. Ia para a academia uma vez por mês, não era nenhuma assídua da academia. Mas na corrida, então, eu entrei porque eu engordei 15 quilos, depois que eu parei de fumar. E iniciamos essa meta de, ah, vamos emagrecer. Eu consegui, né? O primeiro mês foi 1 quilo, o segundo também. E até julho eu consegui perder 7 quilos. Mas foi mais do que isso, né? Você conseguiu benefícios que vão além do emagrecimento. Claro, foi bem isso. Ah, vamos entrar para emagrecer. Mas depois disso, na verdade, a gente começou a ganhar mais coisas. Era correr com os amigos, você fazer amizade. Mas tem coisas que a gente não consegue nem explicar, né? A gente conversava aqui, o sono melhor, uma disposição maior. Então, ah, 9h30, 10h eu estou cansada. Mas outro dia de manhã eu acordo cedo, coisa que eu não conseguia mais fazer. E eu não consigo explicar todos os benefícios, na verdade, que a corrida nos trouxe, né? E ainda, não posso esquecer que eu consegui trazer também o meu esposo para fazer parte do grupo. Ele veio meio ano depois também e pensava, como é? Ah, vai correr? Que graça que tem, né? E hoje é outro apaixonado, outro viciado em corrida. Dos 100 metros, a corrida, sempre em grupo, foi evoluindo. E Luana foi mudando. Ela emagreceu 15 quilos em pouco mais de um ano. Mas não foi só isso. O estresse, a ansiedade e até a dificuldade para dormir foram sumindo aos poucos. A saúde física e mental foi ganhando espaço na Nova Luana, que não quis mais parar. Hoje, ela passa dos 10 quilômetros na corrida. Hoje, fazendo uma análise, né, Cris, de como eu era, uma alimentação totalmente desregrada, fumante, como eu era há 3 anos, né? Roí a unha ainda, muito ansiosa. E hoje, eu realmente não sei, mas o que é ser ansiosa? Tá feliz hoje? Muito, muito. As pessoas, quando te veem, falam o quê para você? Depois de um tempo, que te encontram assim na rua? Que eu mudei totalmente, para o lado bom, né? Isso que é muito legal. E a jornalista tem novas metas, como correr a São Silvestre, participar de outras maratonas. A ideia é correr em busca dos sonhos, seguir nesta nova vida, que ela não quer abandonar jamais. Não pode faltar no meu dia. Eu sempre falo também, né, para os meus amigos, ah, às vezes tem alguma dor, alguma coisa, ah, vou cuidar um pouquinho, porque não me tirem isso. Não me tirem a corrida, não me tirem os exercícios físicos. Sempre digo, consigo hoje planejar o meu dia de trabalho, tudo, para chegar às 7h30 da noite, eu poder ir ao treino, né? E raramente eu não vou. Eu sempre me planejo para isso. Está aí um belo exemplo de força, de dedicação e de mudança de hábitos. Luana Lenk literalmente correu e está correndo, em busca de um futuro melhor, mais saudável, mais feliz.